Por que está seguindo Laurel Lansky? Eu te perguntaria a mesma coisa. Acho que algumas coisas nunca mudam. Você e ela, sempre e pra sempre. E não consegue nem seguir ela. É... Bem complicado. É claro que é. Quando foi você que estragou ele pra começar. Transando com ela. E agora tá fazendo isso de novo. Tá certo. Isso é culpa minha. É. É, é assim. Sara! Sara? Foram cinco anos. Cinco anos. Onde nada de bom aconteceu. E você perdeu seu emprego. Usar drogas e ser uma bêbada também é culpa minha? A culpa é minha, da sua família ou vai culpar o Tome por ter morrido? Eu vou ouvir histórias sobre o vigilante de estar no Cid. O homem do capuz verde. Eu já sabia. Você nunca foi muito durona. Onde aprendeu isso? Conheci umas pessoas duras. Ela tá morta por minha causa. Há cinco anos. Eu podia ter curado o Slade e evitado tudo isso. E agora... Todas as pessoas que eu amo, que ainda estão vivas, estão na mira dele. Isso acabou hoje. É, foi culpa minha. Eu não aguento mais a matança. Tem que acabar. Desculpa por não conseguir salvá-lo. E a minha mãe. Você tá culpando todo mundo, menos você. Eu cansei de levar a culpa. Cansei de me importar. Desculpa. Eu disse que cai fora! Eu tô feliz em saber que ainda consigo. Você tá bem? É. A Laurel não ficou tão feliz em me ver quanto você achou. Dá um tempo. Eu te amei a minha vida toda. Mas cansei de correr atrás.